Se o mundo inteiro te rejeitar, o dono do mundo vai te exaltar Pode o mundo inteiro contra ti se levantar, o dono do mundo tem vitória pra te dar Se o amigo te expulsar, Deus te chama, se ninguém não te amar, Deus te ama Se o mundo te rebaixar, Deus te levanta, se alguém te rejeitar Deus não te ama